Música Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de meditação, de crescimento, desenvolvimento da fé, desenvolvimento pessoal, espiritual. Que Deus te abençoe demais, tá bom? Deixe seu like, seu pedido de oração, compartilhe com outras pessoas, vamos abençoar a vida de outras pessoas através dessa mensagem. Lembrando também que amanhã é dia dos pais, esteja conosco todos os pais para ser abençoados, receber a oração, a bênção do dia dos pais na igreja, que é sempre um dia muito especial. Hoje nós vamos meditar Juízes 11, falando mais uma vez de um improvável que Deus usou para uma obra extraordinária, para um propósito extraordinário. Juízes 11, 1 diz assim, Jefité, da região de Gileade, era um soldado valente. Seu pai se chamava Gileade e sua mãe... Soldado quer dizer, tanto tem a tradução que fala soldado, como um homem valente, um guerreiro valente. O seu pai se chamava Gileade e sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefité, dizendo, você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Jefité fugiu dos irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá alguns homens ordinários se juntaram a ele. Tem algumas traduções que diz homens vadinhos se juntaram a ele e andavam juntos. Quer dizer, é sempre bom frisar, gosto sempre de lembrar que não foi ele que se juntou a homens vadinhos, homens ordinários, mas esses homens se juntaram a eles. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefité na terra de Tobi. E disseram, venha com a gente e seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas. Seja o nosso líder, né? Seja o nosso líder. Nós falamos no decorrer dessa semana, que Deus levantou, depois de oito anos de domínio do inimigo, Deus levantou o Toniel, que se levantou e foi para a guerra, venceu e viveram quarenta anos de paz. Depois, o povo fez o que Deus reprova e o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos e foram dezoito anos de domínio do inimigo. Deus levantou um homem chamado Eud, e através de Eud, vieram oitenta anos de paz. Depois, novamente, a mesma coisa. Fizeram o que Deus reprova e, novamente, os inimigos se fortaleceram e dominaram Israel. E aí, Deus levanta Débora, uma mulher. Ontem, nós falamos de Gideão, sete anos de domínio do inimigo. O povo clamou e Deus levantou Gideão, que era da menor família, a família mais pobre, e ele se sentiu menor na casa de seu pai. E hoje, nós estamos falando de Jefité, filho de uma prostituta. Todas essas pessoas eram improváveis. Foram pessoas que se posicionaram, foram pessoas que Deus usou para mudanças, para libertar o seu povo. Então, eu definiria assim, Deus precisa de toda casa, toda família, todo grupo, toda equipe, precisa de um Otoniel, ou um Eud, ou uma Débora, ou um Gideão, ou um Jefité. E não importa, você viu que Jefité, filho de uma prostituta, rejeitado pelos irmãos, mandado embora, mas foi aquele que eles foram atrás, buscar, para ser o seu comandante, para ser o seu líder. E aquela mudança aconteceu através de um improvável. Imagina ser filho de uma prostituta. Se naquela época era complicado, se hoje, talvez, isso já é tão complicado, imagina naquela época. Mas foi quem Deus levantou. Então, Deus precisa de um para começar essa obra. Deus precisa de uma pessoa para começar a libertação. Deus precisa de alguém que se posicione, alguém que comece esse posicionamento, que vá para a guerra, para Deus dar vitória. E aí, como nós vimos aí no decorrer da semana, 40 anos de paz, 80 anos de paz, 40 anos de paz, e assim por diante. O tempo de paz é sempre maior que o tempo de humilhação. sempre, quando estamos em Deus e firmes nele. Pense nisso, seja um Jefité, seja um Gideão, seja uma Débora, seja um Eúde, seja um Otoniel, na sua vida, na sua casa, na sua família, aonde você está. Amém? Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todos, oro com todos que estão conosco no propósito dos 52 dias. É tempo de restauração, é tempo de mudança, é tempo de dar a volta por cima. Senhor, que haja um posicionamento, é uma semana de posicionamento, é uma semana de força, de poder, de um posicionamento forte, determinado. Pessoas, o Senhor tem chamado pessoas que se posicionam, que se posicionem para que o Senhor dê vitória, para que o Senhor mude situações. Aquele que diga, vamos lutar, vamos mudar, vamos dar a volta por cima, e as coisas acontecem. Abençoe a todos, eu peço a tua unção, a tua graça, teu favor, sendo derramado sobre a vida de cada um, e desde já lhe agradeço. Amém, 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 graças a Deus. Diga, eu creio e eu tomo posse. Que Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.